Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo em ordem? Bora pra mais um vídeo? 5 erros que eu percebo em algumas pessoas na hora de comprar um X-Sport Vamos entender cada uma delas no vídeo de hoje, vamos lá? 5 erros que eu percebo em algumas pessoas na hora de comprar um X-Sport Pedi pra galera se inscrever? Bora lá! E só lembrando, quem quiser deixar seu carro perfumado com os melhores perfumes automotivos do mercado O link está na descrição, visite a nossa loja virtual, vamos lá? Primeiro erro que eu vejo em algumas pessoas é o perfil O que eu quero dizer com isso? É saber se esse carro, se essa categoria vai atender as suas necessidades Esse é o primeiro erro, né? Que muitas pessoas compram somente por beleza ou porque caiu de paraquedas o carro na sua frente Ou porque o carro ficou barato, enfim Entenda o perfil, investigue, pesquise sobre esse carro pra ver se ele está enquadrado no que você precisa Segundo erro que eu percebo Escutar pessoas erradas Pessoas que não tem experiência Pessoas que nunca tiveram o carro O famoso que eu sempre falo no vídeo O famoso Maria vai com as outras Porque escutou fulano, beltrano, ciclano Ah, eu escutei que o carro é uma porcaria Escutei que o carro é uma bomba Esse é um dos piores erros na minha opinião Escutar pessoas erradas Terceiro erro Consumo de combustível É uma das maiores reclamações que eu também percebo É achar que esse carro tem obrigação de fazer consumo de Gol, de Palio, de Corsa Esse é um erro tremendo Mais uma vez falando aqui no vídeo É um SUV É um carro que pesa quase 1.300 kg Pneu aro 15 Misto Pneu pesado Então assim Pode ter certeza que esse projeto não foi pensando nas pessoas que pensam em economia Combinado? Quarto erro Desempenho Tem pessoas que acham que esse carro tem a obrigação de correr De entrar em curva De ter o desempenho de um carro Fórmula 1 Não é o foco desse carro Não é a categoria desse carro Quinto e último erro Manutenção Tem algumas pessoas que acham que esse carro tem a obrigação de ter manutenção de carro popular Preço de peças de carro popular Acreditem Tem pessoas que acham isso E esse é um erro tremendo Achar que um carro de categoria SUV Vai ter que ter o mesmo preço de peça de mão de obra de um Gol, de um Corsa, de um Palio, de um Uno Entendeu? Então você que está querendo comprar um X-Port hoje em dia Preste bem atenção nessas dicas Claro, tem várias e várias outras dicas Mas eu separei assim com o que eu mais vejo no canal Então assim Quer comprar um X-Port? Preste atenção nas dicas Assiste bastante o canal Turma do Quarto Eixo Tem bastante coisa bacana falando sobre esse carro Já conseguimos Que várias pessoas Várias pessoas já comprou o X-Port através do nosso canal Estão muito contente Porque entenderam Ou estão entendendo a proposta desse carro Então é muito bacana Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês tiverem mais alguma sugestão Ou alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu gosto de ler a opinião de vocês E o teu comentário pode virar vídeo aqui para o canal Show? Eu me chamo Bruno Charme Do canal Turma do Quarto Eixo E nos encontramos no próximo vídeo Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau pessoal Tchau 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 Tchau